É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo Mas quem é, quem é, quem é É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo Mas quem é, quem é, quem é, quem é É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo É o pai, é o filho, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? É o pai, é o filho, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Foi o pai, foi o filho, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Foi o pai, é o filho, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Foi o pai, é o filho, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Foi o pai, é o filho, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Foi o pai, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Foi o pai, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Foi o pai, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Foi o pai, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Foi o pai, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Foi o pai, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Foi o pai, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Foi o pai, é o Espírito Santo, mas quem foi e mandou você aqui? Amém. 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 Amém.